Você sabia que a nossa voz envelhece? Sim, isso é verdade. Assim como tudo no nosso corpo, a voz sofre alterações ao longo do tempo. Ela sai do tom e fica menos firme. Nos homens, torta-se mais fina e nas mulheres mais grossa com o passar dos anos. O tratamento anti-envelhecimento consiste em exercitar as cordas vocais. Mas atenção, por serem formadas por fibras musculares, as sessões de exercícios devem ser feitas por fonoaudiólogos, profissionais que funcionam como um personal voice. E aí